Bom pessoal, eu vou fazer só um vídeo aqui curtinho, tecer um comentário sobre um assunto que surgiu no grupo e esse assunto tem voltado em algumas comunidades do ATS, etc que tem pessoas que acham que o pecado original de Eva foi ter feito sexo inclusive isso não é moderno, tem um membro lá, o Leandro, ele postou esse textuzinho aqui que eu vou ler pra vocês que isso já é uma concepção que já vem desde lá dos pais da igreja Qual foi o pecado original? O sexo, responderam muitos creem que o fruto proibido no Jardim do Éden era símbolo das relações sexuais e que Adão e Eva pecaram ao praticar o ato sexual Essa ideia não é nova, segundo a historiadora Elane Peijos a afirmação de que o pecado de Adão e Eva foi ter relações sexuais era comum entre os instrutores cristãos do segundo século como por exemplo Tassiano, sírio, que ensinava que o fruto da árvore do conhecimento era carnal também para Agostinho, dos pais da igreja, do quinto século o pecado teve sua origem no desejo sexual por parte de Adão com efeito a revista Psychology Today disse que o pecado de Adão foi o conhecimento carnal e essa ideia tem surgido novamente em alguns grupos também eu já vi em outros grupos pessoas falando disso mas ela é completamente impossível de acordo com o texto só que é uma imagem ilustrativa de Adão e Eva inclusive essa Eva está bem feinha, parece homem parece uma travesti, mas enfim por que é impossível essa ideia? porque aqui em Gênesis, quando Deus criou o homem o primeiro mandamento que Deus deu para o homem foi da multiplicação aqui ó, criou Deus o homem e a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou ou seja, macho e fêmea aqui ó, homem e mulher então quer dizer que na primeira narrativa aqui do Gênesis Deus já criou o homem e a mulher então já tinha um casal e Deus os abençoou e disse-lhes frutificai-vos e multiplicai-vos ou seja, encher a terra como é que o homem encher a terra? só se fosse por sexo não teria outro medo então essa ideia de que o fruto proibido seria o sexo ela não corresponde com o texto e nem com a lógica tá bom pessoal? então só um comentário aqui sobre esse temazinho paz a todos e aí Obrigado.